Oi você, tudo bem? Hoje o vídeo vai ser muito especial, a gente vai levar os meninos no cinema pela primeira vez. Tá rolando uma promoção aqui na cidade, eu não sei se é em todo lugar, porque o cinema tá apenas R$10,00. Então a gente vai aproveitar esse desconto e vai levar eles, porque eles nunca foram. Então já tá todo mundo aqui arrumado. A Ravi tá ali arrumado, se escondendo. O outro ali achando que é um incrível Hulk. É o mais ansioso, se arrumou e já saiu correndo pra poder sair. O Rafa tá se arrumando e a gente já vai, já comprei os ingressos. A nossa sessão tá pra R$100,00 e o Ravi nem sabia que a gente ia no cinema. Sabia que a gente vai no cinema? Vocês vão no cinema pela primeira vez. Como que você falou que você imagina o cinema? Eu imagino que seja uma televisão gigante. Gigante que tamanho? R$800,00. O tamanho dessa parede assim? É. Hum, eu acho que é maior, hein? O que mais? E tem um monte de cadeira, mas só de casa. Eu já tinha perguntado pra ele como que ele imagina que é o cinema. Ele falou que é um monte de cadeira, vai comer pipoca, uma televisão gigante. Basicamente isso. Mas então já vamos começar. Deixa o like aqui embaixo e se inscreve no canal. Toda segunda, quarta e sexta tem vídeo novo por aqui. E bora pro vídeo. Seja bem-vindo. Estamos chegando aqui no shopping já. Tá vindo e pé no carro. Coisa que todo mundo reclama. E ele não aprende. A gente tá decidindo se pega pipoca ou pega batata. Rapiz, quer pipoca ou batata? Vamos fazer uma votação. Hum, eu quero batata. Você não gosta de pipoca, né? Agora que eu lembrei. É, acho que só eu aqui. Você que gosta mais. É, eu gostava mais, mas agora eu prefiro batata. Mas você fala batata é uma chips? Não, amor. Batata frita. É uma chips. Aquela porção lá que a gente pega geralmente no shopping. É a melhor? Bora, Bill! É, tem que tomar cuidado na hora de abrir a porta e vocês entram. Sai daí, Deve. Isso, papai! É aqui, ó. Atrás. Atrás dessa linha. Atrás dessa linha. Chegamos aqui. Tá tudo escuro. Não dá nem pra ver a cara dos bichinhos. E não pode nem abrir o flash, né? Então eu vou ter como mostrar pra vocês. Ainda tá nos trailers. Mesmo a gente se atrasando. Primeira experiência com o cinema encerrada. Nem terminando de assistir o filme. O Ravi falou que gostou, mas que se fosse o filme que ele gosta mais, ele ia se interessar mais. Mas que ele tava meio inquieto, né, Ravi? Você queria qual filme? Eu queria do Sonic. Do Sonic, né? O Ravi gosta de filme de ação mesmo, né? De tão criancinha igual a Minions. E o Dereck, como era de se imaginar, não parava quieto. Já tava em cima dos bancos da frente. O Rafa já tava dormindo no banco dele que eu vi. Falei, ai, vamos embora, gente. Ai, tamo aqui na Americanas. Viemos pegar um docinho pra eles. E tem que passar ali numa loja que a gente tem que comprar um presente. Que amanhã tem um aniversário pra gente ir. Não, esse aqui. Então, pela primeira experiência, eles se surpreenderam no escuro. Mas, pra prender uma criança por mais de uma hora, tem que ser um filme muito interessante pra elas, né? Presentinho comprado. As crianças já tão correndo lá na frente. Relaxou, amor? Deu pra relaxar? Mais ou menos. Relaxei nada correndo atrás do refri. Correndo atrás das coisas. Tudo nos últimos minutos do segundo tempo. A gente comprando batata, comprando refrigerante. Ai, pega a batata, a mulher esqueceu de dar o refrigerante. Ai, tá lá no cinema e tem que voltar pra cá. Ai, essas crianças vêm esses carros, já querem andar. E não vai dar, vamos embora. E as compras continuam. Lucinho gostoso. Já estamos no carro, esperando que o papai vai lhe dar o ticket. No estacionamento, deve que ir chorando. Porque veio correndo, saiu correndo na nossa frente, disparado. E a gente igual doido, correndo atrás dele. Aí, levou uma bronca, tá ali, ó. Gritando. Nesse jeito, gente. Toda diversão tem a sua correria. Nossa, uma delícia esse docinho. Né, Rabe? Gostei, é carinho, mas é bom. Estamos aqui em casa, muito harto. Eu tô aqui em cima da montanha do rato. Esse menininho, olha. É uma benção de Deus. Luz! Pra ver essas vidas. A gente não pode romantizar a maternidade. Porque não é fácil sair com criança pra shopping, cinema. A gente vai querendo, né, ver a reação deles, primeira vez. E acaba voltando mais estressado. Mas até que dessa vez foi de boa. O estresse foi mais no final, quando ele saiu correndo. Derrubando todo mundo e a gente atrás dele. Sou muito louco, muito louco, muito louquinho. Agora descansar, que amanhã tem mais. Amanhã tem aniversário pra gente ir. Tá animado, Rave? Amanhã a gente vai num aniversário, numa chácara. Com piscina. Com piscina nesse frio. Quero ver quem que vai entrar na piscina. Eu vou. Só que não. Eu vou assim. Só se tiver sol, meu filho. Você tá resfriado. Se tiver muito frio, você não vai entrar, não. E esse chitãozinho chororó é assim que a franja acorda. Mostrando realidades. Já tô aqui preparando o nosso café da manhã. Na verdade, os meninos já comeram. Eu vou de tapioca. Cada um comeu uma coisa hoje. Que é tudo o resto da semana. Não fui no mercado comprar pão. Tô fazendo uma tapioca pra mim. Derrick com meu bolacha salgada com panteiga. O Rave quis comer bolo. E o Rafa saiu pra trabalhar um pouquinho. Só pra fazer um dinheiro pra gente ir no aniversário que a gente vai hoje. Bom dia. Então eu acordei mal humorada. Com dor de cabeça. Sabe? Mas hoje, graças a Deus. É como aquele... É como... É como o velho ditado. Nada como o dia após o outro. Essa é a minha tapioquinha aqui pra eu comer e tomar. Comer e tomar não. Comer a tapioca e tomar o leite. Ô meu Deus, falando tudo errado. O Rave, ele não é muito chegado em bolo. E essa semana eu comprei um bolo no mercado que ele adorou. Praticamente comeu o bolo inteiro sozinho. Porque eu não gostei muito. Eu gosto mais de bolo com cobertura, recheado, doce. E esse era meio sequinho. Então eu quase não comi. E o Derrick também não. O Rafa acho que comeu uns dois pedaços. Então ele comeu tudo praticamente. Vai fazer as coisas com uma alunça. O bolo quebrou de qualquer jeito. O bolo quebrou de qualquer jeito. Aí eu falei pra ele que mesmo eu não gostando, eu vou comprar mais. Porque ele gostou. Aí ele falou assim, mamãe, se o Derrick gostar de outro bolo. Quando eu crescer, que eu namorar. Aí eu vou comprar um bolo pra ele também. Aí eu trago pra vocês, tá? Falei, você já tá pensando em casar? Porque se você precisa namorar pra comprar um bolo. A esposa vai te ajudar a comprar o bolo? Ele é. Acho que ele já tem essa imagem de que a esposa é parceira do marido. Tipo, financeiramente. É que os dois juntos compram as coisas. Que é o que a gente faz aqui em casa. Eu acho que ele tá vendo isso e tá com isso na cabeça. O Rafa quebrou o cabo dessa frigideira aqui, ó. Pra pegar agora, tava quente. Olha que solzinho gostoso, bebê. É, olha o sol. Que gostoso. Gostoso. Gostoso, vim aqui. Gostoso o sol, né? Não é não. Já estamos a caminho do aniversário. Paramos aqui no mercado pra comprar bebida. O Darykin já tá chorando porque a gente parou ali na casa da mãe do Rafa, da minha sogra. Pra entregar um negócio pra ela. Aí ele queria descer. O que foi, bebê? A minha mão é uma garra que vai pegar você. Eu vou pegar. Já chegamos aqui na festa. Oi. Oi, menino. Oi, mãe. Oi pro vlog. Que diabo é isso? Já tô comendo. Os meninos já tão lá na frente brincando, ó. Tem piscininha, churrasquinho, ranguinho. Olha, eu não consigo daqui. Desafio de youtuber hoje. Vou colocar as pessoas pra vlogar pra mim. Vai começar pela Josi. O que que eu falo? Você vai filmando, vai gravando o que tá acontecendo no momento. Essa é a minha prima, gente. A Josi. Eu sou a Josi. Começa por você. Vamos ver o que vai ser a próxima. Aí você passa a cena. Tá. Tá muito boa a festa, gente. Já tem pra mim que eu vou passar. Simbora. Simone. Simone. Vlog da Dinis Kelly. Fala alguma coisa. Oi. Pode passar o celular pra outra pessoa. Oi. Não tem alguém que você. Cadê a câmera? Fala oi. Cara de boi. Fala oi. Fala oi, Sérgio. Oi. Fala oi, Valdiniz. Fala oi, Valdir. Oi. Pronto, a turma tá falando oi. Vlog da Dinis Kelly. Fale oi. Tom Rafael. Não, a gente aqui, ó. Rafael falou pra gente aqui. É os meus parceiros aqui, ó. Senta que lá vem a história. Esse aqui, ó. Vou falar pra vocês. Esse aqui é o Marquinhos. Jogou na França. Tinha proposta pra jogar na Itália. Lesionou o joelho e aí não pôde jogar. Entendeu? E aí, o que que acontece? A gente tá falando, mano, podia parecer a Bruna Marquezine. A gente é apaixonado pelas nossas mulheres, mano. É isso aqui, não é não? Esse aqui tem proposta na Itália. Ele podia jogar no Milan. O cara, mano, é o melhor lateral direita do mundo. Mano, o cara tinha proposta de tudo. E, mano, o cara é apaixonado pela mulher dele. 100%. 100%. A gente se dedica a mulher e a esposa. Nossa, galera, ó. É, ó. A mulher dele aqui, ó. Acho que foi o Rafael. Essa aqui é a mulher dele, ó. Apaixonada, ó. Essa aqui, ó. Mas não troca, mas não troca. A gente fica com a nossa esposa, entendeu? O celular tá pra você. Vai, ele. Toma aí. Bora falar da... Vai falando da... Vai, gente. Vai aparecer no canal. Esse aqui, ó. É um convidado aqui, ó. Pode pá. Essa aqui é a doida, ó. A doidinha. Pode pá. A gêmea. Pode pá. Ó o cunhado. Espera aí. Essa aqui, ó. É a minha comadre. Essa aqui, ó. É a minha cunhada. Comendo algodão doce. Tomar algodão doce das crianças. Esse aqui é meu cunhado, ó. É bonitinho da festa. Acabou. Já mandei um monte de gente. Passa, passa. Tem mais gente pra lá. Toma. Essa aqui é a minha filha. Vai. Vai passando. Oi. Agora eu não sei pra onde vai. Calma aí que eu vou pegar o celular. Segura aqui. Ó, eu vou aparecer no canal de ver de quem. Ó, Dini, não é pra curtir. Você vai ser o celular. Você vai ser o celular, tá? Pelo amor de... Ô, mãe. Você... Ó. Tô gravando aqui. Eu tô gravando aqui. Se eu ver a minha parte não aparecer no YouTube, eu vou ficar triste. Não cortei, Sarinha. 10 reais. Mandar pra passar o pessoal. Você vai, Alvinho. O quê? Eu tô sem saber onde é que eu estou. Vai, Alvinho. Pega, é um copo, Dini. Vai falando também. Passa aí. Pega, passa aqui também, viu, gente? Pega, passa aí. Então vai, toma aqui também. Pega. Eu já peguei. Pega aí. Pega aí. Pega na hora aí, meu amor. Pega na hora, Dini. Pega na hora, Dini. Pega na hora, Dini. Pega na hora, Dini. Gente, ó. Sempre aparece nos comentários aí. Minha ex-patrônica, vocês acreditam? Melhor chefe da vida. Muito obrigada. Saudades. Ensino mecânico, viu, gente? Era mesmo. Falando aí, chefes. Recepcionista, né? É, ensino mecânico. Eu pegava no duro lá, hein? Pegava mesmo. E trabalha até hoje, né, Sara? Trabalha lá de volta, né? Trabalha lá de volta, né? Trabalhamos lá. Saudades. Dia, bom dia, flores do dia. Cara de quem tá um pouquinho de ressaca, né? Vim só finalizar esse vídeo. Esse foi um pouquinho do nosso final de semana pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar. Deixa o like, se inscreve no canal. Ativa o sininho das notificações pra não perder os próximos vídeos. Quando eu falo deixa o like, é pra deixar o like mesmo, sabe? Não é só pra falar, ai, deixa o like, se inscreve no canal, é automático. Não, deixa o like que ajuda o canal a crescer. Se inscreve pra não perder nenhum vídeo. E também deixa a palavra-chave no vídeo, que nesse vídeo vai ser festa. Eu pensei que a palavra-chave ia ser piscina. Pode ser, então fala aí. A palavra-chave desse vídeo vai ser piscina. Então a palavra-chave desse vídeo vai ser piscina. Deixa aí nos comentários. Beijo e até o próximo vídeo.